Entrou! Entrou? Que isso? Tem que ir na minha cabeça? Coelho, coelho! Caraca, olha o tamanho do... Olha o tamanho do ninho! Oi gente, tá começando mais um vídeo por aqui e eu já começo com uma aventura na mansão. A gente tá fazendo uma quarentena aqui e a gente percebeu que tem um ninho de marimbom dos ovéis, mas a gente não identificou, que a gente precisa tirar agora porque o Matheus e o Giovana precisam dormir no quarto e tem um ninho lá. A gente esperou ficar de noite porque os bombeiros e tal falam que se for um ninho pequeno dá pra gente tirar a noite, dá pras pessoas mesmo tirarem a noite, mas tem que ser a noite. Então a gente esperou, né, escurecer para fazer essa operação. Eu vou tentar gravar pra vocês. Nunca façam isso em casa, a gente falou com o bombeiro e ele tá nos instruindo. A gente explicou a situação e tudo mais, então assim, por favor, é perigoso. Se vocês colocarem no YouTube, tem várias pessoas que foram picadas por marimbondos porque foram tirar o ninho numa hora errada ou o ninho era muito grande. Quando é muito grande você não pode tirar, tem que ser um bombeiro. Enfim, gente, prestem atenção nisso e entrem em contato com as autoridades sempre. A gente entrou em contato e eles falaram que o quê? A gente tirar o dia-noite porque é um ninho pequeno e tudo mais. Enfim, gente, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal que eu vou mostrar pra vocês como que a gente tá se preparando para essa operação. Olha, o Luiz tá assim, ele tá protegendo todo o corpo conforme indicado, tá vendo? Você tem que proteger o pescoço, né? Pescoço, isso. E nada pode ficar de fora, nem braço, nem nada. Então ele vai botar um casaco. E a ideia é qual, Luiz? Pegar o ninho e colocar dentro de um dentro de um saco gigante. Dentro de um saco gigante. A gente já fez isso uma vez e deu certo, né? Mas da outra vez a gente fez de dia, o que é muito perigoso. Isso, Felipe, eu vou botar um óculos de fazer obra, né? E a luva? Cadê? Não pode ficar nenhuma parte, nenhuma parte pra fora. Primeiro, antes de tirar, eu vou dar um ataque neles, eu acho, a ver. Ah, não, não faz isso, não. Vai dar ruim, eles vão se espalhar, cara. Você tem que surpreendê-los e colocar no saco. Ué, mas cadê, Felipe? Não dá. É aqui, Felipe, aqui dentro. Elas tão aí dentro? Lendo a gaveta ali, tá vendo? Lendo a gaveta não dá pra ver direito, só tem essas daqui, tá vendo? É, mas lá dentro é até milhões. Ah, entendi. Meu Deus, a Giovana tá assim. Mas ela não está totalmente preparada. Pois é. Porque ela é só assistente do Luiz. Não, mas é só tacar a gaveta toda aí dentro. Não cabe, não. Como assim? Não cabe? Meu Deus. Tem que ser um saco maior, eu acho. Dá só uma puxadinha pra cá. Não, pede essa aqui. Pede o clássico, vai lá. Só uma puxadinha, só uma ondadinha. Meu Deus, gente, meu Deus. Meu Deus, gente. Ah, mas como ficou ali, foi ali. Ah, veio direto a minha mão. Sério mesmo? Não, não, tá ali. Tá ali, sim. Eu tô de bermuda, eu tô de moletão. É, ah, não, agora ela tá, agora ela tá pronta. Se tu tivesse sem luva, tu ia tomar a ferroada na mão já. Eu acho que eu tomei. Mentira. Não, para, mentira, Felipe. Como não? Não largou, não. Não deu tempo, não. Ela deu uma cabeçada na sua mão. Gente, olha só. Não, não. Elas começaram, elas começaram. Moleque! Não, não, calma aí, gente. Não, calma aí, eu tô com medo agora. Eu tô com medo de verdade, né? Gente, melhor não falar pra... É muito agressivo. É muito agressivo. Gente, eu acho que eu vou dar... Eu não vou conseguir filmar, não, tá, galera? Desculpa. É, por causa da linha. Desculpa a todas as pessoas que... Queriam ver esse vídeo. Era muito enorme. Eu vou fechar aqui, ó. Pra ele não entrar aqui. Não, não, a tristeza aberta, que eu vou correr pra ir. Não, corre pra cá. Tem que correr pra cair. Gente, olha, acho que a estratégia tem que mudar. Vocês têm que jogar o saco por cima. O que você acha? Depois a gente derruba. Não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Eu acho que a negócio é abrir, tacar, agora... Gente, por favor, dá pra gente ir atrás. Calma, 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 calma. Eu acho melhor. Eu abri. Ó, ela tá aqui, né? Certo? É. Quer abrir por ali, né? Tá cá? Não chega perto. Não, não. Ó, você abre e eu empurro daqui. Quando eu abri, quando abri, sai tacando esse esforço aí. Vai tacando em cima de mim também. Ai! Ai! Não tem que botar em cima de mim, né? Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Tá, no 3, né, Guilherme? Vai. Meu Deus do céu. 2, 3 e vai. Tá acertou, Felipe? Acertei. Cara, tu jogou no bagulho? Caraca, então tá bom. Deu bom, deu bom. Aconteceu alguma coisa? Susto. Que isso? Tem que correr na minha cabeça? Cué, cué, cara! Cué, cara! Eu vou senti a mão de você, cara, eu perro a boca, a minha pegou. Vamos pegar um pano. Matheus, pega um pano. Pano. Tá ligado, ele está ajudando no limite dele do medo. 2, 2, 3, vai, 2, 3. Cara, eu acho que o negócio é o Rebofe para ele poder fechar e eu fico do contrário para ele, dessa vez para não voltar. Vou, 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 vou. Vou 3, 1, 2, 3 e vai. Você está jogando no chão, Felipe? Não, eu já vou estar preparado. Ah, parece que você está jogando no chão. Aqui, 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 aqui. Meu Deus, olha o ódio, olha o ódio. Gente, já estão lá, olha lá. É igual aquele bichinho da rodada. Caraca, tem várias ali, se revoltaram. Gente, se revoltaram. Mas o problema são as que estão voando. Então, as que estão voando, acho que é igual. Caraca, a cara está voando até ali. Ela caiu, viu? Caiu, olha aqui. Gente, olha. Ela está caindo, ela está bem nova. Caraca, que susto, meu Deus. Que isso, cara. Gente, que susto, vocês viram isso? Eu também vi, eu também vi. Fez uma sombra aqui, eu acho. Essa aí é treca, não, por si, tá? Será que não era melhor a gente só atacar o... Caraca, aqui. Mulher, que eu também desço, velho. Essa é a rainha, né? Caraca, que amiz. Mulher, que... Cara, quem que a gente for ali da parada? Deixa eu ver a quantidade voando, cara. Caraca, deu ruim, né? Que isso, gente? Caraca, ferrou muito. Falei que era para atacar só o plástico. Acordou elas. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, vamos parar. Não, vou tentar atacar ali. Gente, é uma bombeira. Ai, chegou um bombeiro. Falei, fui muito feliz. Falei. Falei, fui feliz. Falei, fui feliz. Entrou. Entrou? Entrou? Que juro por Deus que eu vim entrando. Deu ruim, deu ruim, rapaziada. Deu ruim muito. Gente, não era para a gente ter feito isso. Era para a gente somente ter sacado. É, aí a gente tinha dúvidas quanto a gente tinha na caixinha, né? Agora a gente sabe. Se a gente pegasse, botasse só o saco, acho que não ia acontecer isso. Você acha que ia? Ia. Bora, ia. Sabe por quê? Esse saco, uma coisa é você botar um negócio redondo que você pega. É verdade. Isso daí é muito maior a gaveta. A gaveta você vai pegar. Será que a gaveta desmonta? Ela sai. Ia ter como, pô? A gente precisa de mais spray. Gente, cadê o Matheus? Vamos deixar ela na sala. O que vocês precisam de mais spray? Tá dando errado o spray. Vamos deixar elas se aquietarem. Moleque tem muita. Aí em cima, aí em cima. Não, mas esse aqui é esse? Rafa, aí. Mas, gente, por que vocês tiveram errado? A gente... Não, olha só. Deu tudo errado. É, deu tudo errado. Não foi igual da outra vez que deu para fazer. Não, Rafa, antes da outra. Ela já olhou. Ela já viu. Não, ela não viu ainda. Tu viu, Rafa? Já viu. Gente, meu Deus. Mas, calma aí. Tá por dentro, isso? Tá por fora. Tá por fora. A gente... Você vai chamar o bombeiro para isso, né? Eu vou te chamar o bombeiro antes. É, isso que o Matheus falou. Detetizador, detetizador. Detetizador. Vamos tentar chamar. Entrou. Caraca, entrou o bombeiro. Entrou. Entrou. Sai, tá vindo. Como é que entrou, cara? Gente. Deixa eu pensar. Acho que a gente tem que chamar uma autoridade mesmo, gente. Tá piando aqui antes. Você não tinha visto na lâmpada? Meu Deus! Gente, deu muito errado. Você fez o que eu falei, gente. Gente, pelo amor de Deus. A gente tem que chamar mesmo. Não estou zoando. Gente, mas vai chamar para fazer o que? O que eles fazem? Não, tem que chamar a insetizador. É, como é que é? É, o detetizador. Detetizador. Tenta chamar o meu detetizador. Gente, deu muito errado. Eles estão caindo? Olha, eles estão caindo. Sim, eu também acho. É, o ideal é desligar essa lâmpada. Mas eles vão para outro lugar. Eles vão lá para outra. Bom, a estratégia agora é botar a lanterna do Felipe, que é uma lanterna subaflática. Nesse balde aqui, entendeu? E a gente está ligando para o detetizador. Os dois em cima? É. Vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá. Não vou aqui. Vai embaixo, Giovanna. Vai embaixo. Vai, vai. Vai. Não, rapidinho. Giovanna, vai embaixo. Vai embaixo. Pronto. Vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tem duas bandas. A minha está com bem pouquinho. Eu também estou com bem pouco. Estou com medo de abrir e a gente não conseguiu jogar. Ela está bem pouco. Gente, olha só a minha ideia. Me dá cobertura aí, Giovanna. Vai, eu vou entrar aqui. Vai, vai. Felipe, tem uma bem na... Viu ali na cama? Na cama? Estava viva, estava viva. Saiu da cama. Esteve que está em cima de uma aqui. Não, não. Não, não. Ah, ela quase me mandou do coração. Não, não. Na cama de lá de fora. Vamos lá, vamos ali. Felipe, você vê que o Ninho foi provocado? Deu o tamanho dela. Agora, olha o tamanho que eu quero voar. Sim, então, aí. Voltou. Não voltou como antes. Caraca, mas já tem muito aqui. Coloca na ela lá. Coloca na ela lá. Tira ela, tira ela. Tira ela, Felipe. Tô tento, tô tento. Tô tento, tô tento ela. Está ali em cima. Caraca, olha o tamanho do... Olha o tamanho do... Caraca, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Dá pra ver, gente. Caraca. Caraca. Cara, a gente não tinha noção. Não tinha noção. A gente estava fazendo. Está grandão mesmo, enorme. Felipe, bota a mão dentro do saco. Bota a mão dentro do saco. Isso. Aí você vai e a Giovana vai ali e vocês colocam dentro. Mas tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. Por quê? Vai dentro daquele saco. Vai jogar a gaveta toda aí. A gaveta toda? É. Eu peço, Giovana. Você joga lá e eu peço. Tá, tá. Preparado? Olha, vou fazer o seguinte, então. Vou fazer o seguinte, então. Tem mais o saco desse ou não? Não. Tu precisa das duas mãos? Não. Olha, vou fazer sequenciado. Felipe, mas tu pega um e continua do meu. Tá? Eu mais perto. Não tem mais nenhum, Rodel. Não tem mais nenhum. Quer pegar a gaveta? Eu acho que você pode pegar a gaveta toda. Tem que abrir mais. Não, tá arriscado. Tá arriscado. Aí, filho. 400 reais o quê? Matheus! Gente, vocês foram ótimos. Olha aqui, olha aqui. Tá aberto, ó. Vou levar, vou levar. Vou levar, né? Vou levar, né? Já tá aberto aqui, ó. Bom, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Não preciso nem dizer, mas já vou falando, que é pra vocês não repetirem isso em casa, é óbvio. Como eu falei, a gente tava em contato com um bombeiro e ele foi ajudando a gente, mas teve uma hora que eu parei de gravar porque simplesmente virou caos. Sempre procure a autoridade referente que você tá lidando. Enfim, deixa um like, se inscreve aqui no canal pra não perder nada e deixa um comentário aí pra eu saber se você já passou por alguma situação parecida, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!